Nesse é segredo ainda, roçar no pentão de trinta Nesse é segredo ainda, roçar no pentão de trinta Posturada, toda cheirosa, educada e toda linda Nem parece que é viciada em roçar no pentão de trinta Tô cheirosa, educada, toda linda E parece que é viciada em roçar no pentão de 30 Essa é segredo ainda, roçar no pentão de 30 Essa é segredo ainda, roçar no pentão de 30 Essa é segredo ainda, roçar no pentão de 30 Ainda Taca, 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 pica, taca, 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 pica Eu vou passar sarrando a glória com pentão de 30 Taca, 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 pica, taca, 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 pica Eu vou passar sarrando a glória com pentão de 30 Posturada, toda cheirosa, educada e toda linda E parece que é viciada em roçar no pentão de 30 Posturada, toda cheirosa, educada, toda linda E parece que é viciada em roçar no pentão de 30 É segredo ainda, roçar no pentão de 30 Essa é segredo ainda, roçar no pentão de 30 Essa é segredo ainda, roçar no pentão de 30 Essa é segredo ainda, roçar no pentão de 30 Ainda Amém.